Dandik, para a gente entrar aqui no tema de Trump primeiro, eu queria entender na tua leitura o que você acredita que foi o fator principal para essa vitória expressiva de Donald Trump. Mais uma vez, a gente tem que dizer e mostrar para políticos que a economia importa. A economia importa acima de tudo, mas porque é onde homens e mulheres no dia a dia consomem, vivem, trabalham, comem ou não conseguem comer. A inflação, vocês já me viram falar isso aqui, eu vou voltar a dizer. A inflação é a medida mais importante para a chance de reeleição de um presidente incumbente. Inflação, ela tem que ser combatida com todos os custos possíveis e todas as armas, mesmo com o risco de causar uma recessão. Então, a recessão termina. No entanto, a perda de valor da moeda, ocasionada pela inflação, ela debasa toda a economia e faz com que as pessoas tenham que ter uma escolha nefasta entre comer ou pagar aluguel. Então, este é o grande problema e o governo de Biden, ao colocar vários pacotes, mas só o Inflation Reduction Act, colocou quase 3 trilhões de dólares em circulação nos Estados Unidos. Aumentando para um nível recorde a oferta monetária, que é a razão principal pela inflação. Nada desse papo que houveram restrições durante a epidemia de Covid, a pandemia de Covid, que as cadeias produtivas, elas pararam de funcionar. Isso foi temporário. O grande problema, o grande vilão do mundo, que poucos economistas falam e eu assino embaixo, é que a oferta monetária em todo o mundo, começando a partir de 2008, ela perdeu o controle. E foi grandes aumentos dessa oferta monetária através dos planos de recuperação da economia americana, quando eram desnecessários, porque a economia já estava voltando, que Biden ocasionou esse desatino de inflação. Então, perdeu por causa da inflação. Segundo ponto, o povo americano, e independentemente de gênero, de cor, de raça, de credo, não aguenta mais a política woke e as pautas identitárias. O mundo cansou disso e os americanos deram uma surra no partido que promoveu isso. Não muito diferente do que aconteceu com as eleições aqui em São Paulo e no resto do Brasil recentemente. E agora, pensando na questão pós-Donald Trump eleito, porque ainda tem o finalzinho do governo do Biden, o que pode esperar? Existe muita preocupação e otimismo. É interessante que são sentimentos até contraditórios. O otimismo é com o crescimento econômico, é com Estados Unidos mais forte, mais robusto, mais Estados Unidos mesmo. E a preocupação é questão inflacionária, é como que o cenário econômico dentro dos Estados Unidos mesmo pode reagir a um Trump mais regulador, a um Trump menos aberto para a política externa. Enfim, como que você avalia, inclusive, esse sentimento contraditório do americano em relação também à condução de Trump à Casa Branca na questão política econômica? Filipe, uma coisa é falar o que vai fazer, outra coisa é fazer o que você disse que faria. Se a gente olhar o histórico do Donald Trump na primeira presidência, a dívida aumentou e a balança comercial, o déficit aumentou também. Porque os Estados Unidos, ao se tornar mais rico, através de cortes de impostos, a partir de projetos que aumentam a eficiência, a diminuição da regulamentação das indústrias nos Estados Unidos, os americanos passaram a ser mais ricos. E ao passar a ser mais ricos, o que acontece? Eles importam mais. Quando eu sou mais rico, eu quero mais de coisas melhores. É exatamente o que aconteceu. Então, a posição contrária ao déficit de balança comercial estourou na mão do Trump, porque ele teve sucesso em fazer a economia americana e os americanos mais prósperos. A chance disso ocorrer de novo não é pequena. Obviamente que dessa vez tem essa história da tarifa na China. No entanto, o que tudo indica é que a tarifa vai ser um argumento de manobra nas negociações com a China. E com todos os países que têm, por exemplo, câmbio deflacionado artificialmente, que é o caso da China, que a gente tem uma série de posturas anticompetitivas que acontecem. Como é a maior economia do mundo e o maior importador do mundo, Trump tem a possibilidade de negociar isso de uma maneira assimétrica. Eu creio que vai ser dessa maneira que ele vai lidar. Os grandes problemas estão em saber se você é um país que é um importador líquido ou um exportador líquido. Se você for um exportador líquido, que é o caso do Brasil, pelo menos até agora, porque a gente vem perdendo espaço na balança comercial, nós vamos nos beneficiar. Porque a prosperidade americana aumenta a demanda por coisas, principalmente por bens de alto valor agregado. Então a Embraer, para quem está pensando em investir em ações, a Embraer é uma excelente ação com o Trump. A Embraer tem tudo para se dar muito bem, principalmente a aviação civil e a aviação executiva. Já quem é um importador líquido, que é o caso de muitos países, isso vai ser um problema, porque a tendência de ter um dólar mais forte vai fazer com que as moedas desses países percam valor. E essa desvalorização vai fazer com que isso custe mais caro. Eu sou muito positivo com relação a essa presidência do Donald Trump. Apesar de desgostar profundamente da fala anti-mercado que o Trump tem se apoiado na eleição. Então, eu vou fazer com que o Trump tem um valor 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 que o Trump tem um